Gabriel, o Michael tá vendo televisão, cara, olha só, cara, impressionante isso aí, cara, que isso, Michael? Ele tá tirando um coxilinho velhinho. Tá tirando um coxilinho de velhinho? Caraca, cara. Tira ele da posição, não, deixa ele quietinho. Ah, Paula, porra, deixa ele quietinho, cara. Não, eu não sei dessa pessoa. Não deixa ele quietinho, faz isso não, deixa ele quietinho, daqui a pouco ele é afundado. Deixa ele, daqui a pouco ele não me liga com isso não, ninguém quer isso pra gente, cara, ninguém quer ficar nessa posição. Ah, porra, porra, Paula, porra. Ah, porra. Isso, bota o Animal Plante que ele gosta de ver o Animal Plante, bota lá. Assim, saltadinhas. Ah, sim, neném. Isso. Caraca, cara. Ele gostou muito, né? Nunca ficou assim desse jeito, assim, muito tempo, né? É, isso. Pra você completar o serviço dele, faz um carinhozinho aqui na verilhinhazinha dele que eu faço, ó. Pra completar o serviço. Não, ele tá assim. Não, pra ele ficar assim no auge, Paula. Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso, o Gabriel sabe, olha lá, olha lá. Não, ele vai sair da posição, gente. Ele tá assim, tipo, meio dormindo. Não, 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 não. Isso. Deixa, deixa, deixa. Solta aí, solta aí, Paula. Solta aí, Paula. Eu quero ver uma foto agora. Ai, caraca. Maco, bota no favorito isso aí, Maco. Favorito que tem canal bom. Bota aí, Macinho. Bota aí, Macinho, favorito. Bota aí. Aí, eu sei que estão confundindo, mas os meus famosos aperitivos de água vão sair já. Ousadamente moderna Contrapondo na van